Programa Diálogo com Edmo Bernardes, um oferecimento, Unimed, se você comparar, vai escolher Unimed, Shopping Santa Úrsula, tudo para conquistar você, Lúminus Cabelo Estética, cabelo estética para homens e mulheres, e Pinguim Grill, todos os cortes de carne do Barbacoa, no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite, começamos agora o Diálogo Comigo Edmo Bernardes. Nós vamos falar hoje sobre política, direitos políticos, direitos do cidadão, tudo o que deveria rolar na democracia brasileira. Para tanto, nós vamos ouvir as palavras do senador Antônio Carlos Rodrigues do Estado de São Paulo, do ex-vereador Flávio Condêcha Favareto e do jornalista Jarbas Cunha. Fique conosco. Senador Antônio Carlos Rodrigues, obrigado por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite para participar do nosso debate e trazer um pouco do seu conhecimento e um pouco do seu trabalho, que eu andei dando uma pesquisada e é muito legal, para o nosso telespectador, viu? Doutor Flávio Condêcha Favareto, muito obrigado, de longos anos, sobrinho do ex-prefeito de Ribeiro Preto, Alfredo Condêcha Filho, de muita história. E obrigado Flávio por estar aqui conosco também no programa. E o jornalista Jarbas Cunha, que eu prometi que eu não vou dizer quanto tempo o Jarbas tem de jornalismo, mas a gente vai lembrar do jornal Diário da Manhã, Diário de Notícias, a voz do estudante, enfim, da clicheria União, da clicheria Ladeira. O senaquiano. Senaquiano. Então, enfim, mas eu não vou falar que desde quando o Jarbas é jornalista em Ribeiro Preto. Senador, como é que vai a nossa república, se é que nós temos uma república no Brasil? Não temos, eu acho que está indo muito bem. Eu não tenho dúvidas que o Brasil nunca esteve tão bem como está hoje. Eu cheguei em épocas de viajar para o exterior, que eles pensavam que a nossa capital era Buenos Aires. Hoje o Brasil é conhecido no mundo inteiro. Queira ou não queira, o nosso presidente hoje é um homem conhecido internacionalmente e com bom conceito. O nosso ex-presidente. O nosso ex-presidente. E a nossa presidência também, né? A nossa presidência também está indo bem. Agora ela está jogando futebol também igual o Lula, né? Que ela inaugurou a Fonte Nova chutando bola. E sem sapato ainda. E sem sapato ainda, quer dizer. Então nós estamos muito bem nesse quesito também, né? É, nós temos hoje uma inflação controlada. O Brasil já teve situações bem piores, né? Nós devemos a uma série de ex-governos. Eu acho que a gente tem que até tomar cuidado dos governos anteriores, como nós falamos, não misturando a parte política. Mas é uma série de consequências que foi favorecendo o Brasil. A abertura da internet, a abertura do comércio de automóveis para o Brasil. Hoje, nós temos automóveis que concorrem com qualquer automóvel do mundo inteiro. Se a gente voltar 20, 30 anos atrás, o nosso automóvel é com carburador. O presidente... Quer dizer que nós estamos chegando à conclusão aqui que até o presidente Fernando Collor colaborou com o Brasil. Porque quem chamou os carros de carroça foi ele, né? É, meu colega hoje, eu considero muito... Tem que esquecer as coisas ruins que aconteceram no governo dele, mas ele fez muita coisa boa pro Brasil. É que quando a gente fala, dá um impacto. Porque tem que contar toda a história, mas nós devemos a muita coisa. A abertura da informática, da banda larga. Nós devemos tudo no início do governo Collor. Ele teve um bom início. Eu acho que ele era muito jovem no momento. Cometeu alguns erros, mas não podemos esquecer do governo do Fernando Collor, não. Deixa eu te explicar ao senador que ele é suplente da Marta Suplicy, né? E é um vereador de São Paulo. Foi quatro vezes presidente da Câmara de São Paulo. 16 anos como vereador. E que agora ele está assumindo o Senado, né? No lugar da Marta, que foi pro Ministério da Cultura. Ô, senador. O senhor está aqui, né? O senhor está aqui, o senhor está aqui, ou não? Não, eu renunciei o mandato anterior. Como eu estava eleito, eu estou com o meu... Eu não tomei posse nesse novo mandato. Ainda. E não tem prazo pra tomar posse, senador? Não, não tem. Casos especiais, não tem. Mas eu não volto. Com todo o respeito, lá é minha casa. Presidi a casa quatro vezes. Tive a honra de ser secretário do hoje atual ministro José Eduardo Cardoso. Eu não volto. Se a Marta voltar, eu vou cuidar do meu partido a nível nacional. Eu não pretendo voltar pra Câmara Municipal. Acho que o meu tempo já passou. Deixa os mais moços tomarem conta daquilo. Ô, Flávio, você saiu de Ribeirão, né? Sobrinho do Alfredo Condécha Filho. Esteve na nossa caixa, Banespa. Esteve no Ministério da Indústria e do Comércio, né? Que hoje já não é mais Ministério da Indústria e do Comércio, mas esteve no Ministério da Indústria e do Comércio, com o doutor Gusmão. Particularmente muito ligado ao estado de São Paulo e a Ribeirão Preto, né? Como ex-vereador também de Ribeirão Preto, candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Como é que você está vendo esses tempos de Brasil, esse que o senador Antônio Carlos está falando sobre um Brasil que caminha a passos largos? Eu acho que a gente, como o senador falou, não compartilha esse entusiasmo que ele tem. Eu acho que as coisas melhoraram. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, as coisas melhoraram nesse país. Mas não há ponto de você ficar... Ainda tem muito miserável nesse país. Ainda tem muito miserável nessa cidade de Ribeirão Preto, entendeu? No estado de São Paulo. A gente não pode dizer que está tudo... Porque o carro está bonito, entendeu? A população vai mal ainda, entendeu? Então precisa melhorar esse serviço. Eu acho que o Brasil teve um outro nome, evidente, que teve no exterior, entendeu? Pagou as contas todas que devia. Hoje empresta dinheiro, entendeu? Até para países africanos, entendeu? Mas o BNDES. Pois é. Então eu acho que isso é... Nós estamos longe do ideal, mas estamos melhor do que antes. Estamos melhor do que antes, evidente. Até a presidente Dilma quer montar o BNDES dos BRICS, né, senador? Não, deve não. Já está montado. A estrutura já está toda montada. Quer dizer... Os BRICS. O Brasil partiu... O que eu acho que o Flávio está querendo dizer é o seguinte. Eu acho que o Brasil partiu por um ciclo virtuoso, né, Jarbas? Uma coisa virtuosa depois da ditadura, sem dúvida nenhuma? É o que eu quis dizer. Eu acho que depois da ditadura nós estamos num grande crescimento. Agora chega ao ideal. Nós somos um país muito novo ainda. Mas a gente tem que olhar um pouco lá fora antes de falar... De pensar que aqui está ruim. Hoje a gente tem uma crise que é sentida, entendeu? Por todos nós da Europa, entendeu? Quer dizer, você constantemente vê o desemprego, entendeu? O desemprego da Espanha, o desemprego em Portugal, entendeu? É um absurdo, né? É um absurdo, né? Quando é que a gente podia se comparar com Portugal e Espanha? Não tem jeito nenhum. Hoje nós estamos melhor que Portugal, melhor que Espanha. Então teve um avanço, né? Em 1968 eu tive que sair do país. Eu fui morar em Paris. Você se lembra disso, Jarbas? Eu tive que sair do país, entendeu? Aquela época era um horror se falar que era brasileiro, entendeu? Era um horror. Hoje já tem outra... Até, por exemplo, quem mora hoje, a quantidade de técnicos que tem vindo da Espanha trabalhar no Brasil é um negócio assustador hoje. Hoje, lá em São Paulo, você tem espanhóis, entendeu? Até vizinhos à sua casa, entendeu? Porque eles estão vindo, assim, aos montes. Mas quando... Para trabalhar aqui no Brasil. Porque lá não tem jeito deles trabalhar. Olha, quando que você passava numa loja nos Estados Unidos, em Nova York, ou Miami, as cidades mais conhecidas do povo brasileiro, ou Las Vegas e tal, fala-se português. O que é isso? Isso já é um prêmio para nós. Isso era um absurdo. Não, absurdo não. E dinheiro brasileiro, então ninguém aceitava. Olha, o antigo cruzeiro nosso, nem adiantava você viajar com o cruzeiro no bolso, que ninguém sabia o que era. Senador, o Brasil deixou em terras americanas, o ano passado, 8 bilhões de dólares no turismo. Então, ou seja, quando vem aqui no Brasil e a diplomacia americana junto com a brasileira quer aumentar visto, quer facilitar visto, etc., não é à toa, não é de graça. 8 bilhões de dólares o turismo brasileiro deixou em terras americanas no ano passado. Então isso é muito importante e vem mostrar o potencial do Brasil, o poder do brasileiro hoje em termos de mundo, em termos internacionais. Eu fico imaginando, o senhor e o Flávio citarem a Espanha, eu fico imaginando o que é você olhar e falar assim, olha, eu estou desempregado e tem três empregados enquanto eu estou desempregado. Ou seja, 25% da população espanhola está desempregada. Como é que o país desse vai andar com um norte desse aí, senador? Olha, esse país é abençoado por Deus. Se você empurrar a terra e empurrar alguma coisa, a mandioca nasce, o tomate nasce no vaso. Não, mas o preço do tomate está 10 reais o quilo, não fala do tomate agora não, porque a dona de casa está... Depois das 10 eu posso falar, mas não vou falar. A dona de casa está brava. Mas nasce no vaso se você quiser. Tudo bem, mas está 10 reais o quilo lá, pelo amor de Deus. Não fala do tomate agora não. Não dá para fazer mais macarronada. É. Mas o brasileiro não morre de fome e se ele tiver um pouco de vontade de trabalhar... Está melhor assim, não, senador? Não. O senhor conhece melhor a realidade do que... Não, olha, eu milito numa região pobre, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Você não pode comparar a Zona Sul de São Paulo, periferia, de 10 anos atrás ou de hoje. Não tem uma casa que não tem uma TV. Tem uma casa que não tem uma geladeira. Não tem uma pessoa que não tem o seu telefone celular. É, eu estou falando que melhorou as coisas melhoraram. Eu ando na periferia, está bem melhor do que antigamente. Eu não tenho dúvida disso. Até eu quero voltar a falar disso, até porque o senhor tem um trabalho que o senhor está fazendo em cima do Código de Defesa do Consumidor e eu quero entrar um pouco mais nesse assunto daqui a pouquinho. Eu só quero mostrar um jornal à cidade, porque o Flávio citou aí de 1968 e o jornal à cidade desse último domingo trouxe uma matéria e é bem fresquinho isso aqui para nós debatermos aqui, e eu acho isso importante. Regime militar monitorava lideranças de Ribeirão Preto. Quer dizer, agora foram abertos os arquivos. As caixas pretas. As caixas pretas lá. A gente espera que, em definitivo, né, Flávio. E aí nós vimos aqui na outra página, Wellington, tem sobre o Gasparini, que era porta-voz dos usineiros, Sócrates, o Claguet, o Galhofa, o Antônio Claguet, o Galhofa, que militou, etc. Como é que o senhor está vendo isso, senador? Essa abertura, quer dizer, isso é uma abertura política? Foi um atraso do Brasil, governo militar, né? Hoje nós estamos sabendo as barbaridades que cometiam. democracia, o país sem democracia não anda. Hoje temos, não sei se vocês lembram, na época dos jornais de circulação de São Paulo, Estadão, Folha, um monte de receita de bolo que era, colocavam a receita de bolo porque a matéria caía, né? Então, é o avanço do país. Esses militares nunca mais podem votar o poder. Eles fizeram o concurso e eles fizeram o curso para tomar conta das nossas divisas, não para administrar o país. Ô Flávio, está muito tarde, não está? Não, muito atrasada essa abertura? Não, eu acho que a abertura, você falou o quê? Não, todas as fichas, a caixa preta aberta. Isso está, é porque hoje nós estamos... Atrasou, a gente está atrasada. Hoje a gente está vivendo num regime absolutamente democrático, isso é um ponto. Agora precisa fazer justiça a algumas figuras que ficaram enterradas na história de Ribeirão por causa dessa passagem da ditadura, você está vendo aí, tinha gente aqui em Ribeirão que era monitorada. Orlando Jurca, por exemplo, entendeu? É, Orlando Jurca. Aquele, o Luciano Lepera, por exemplo, entendeu? Jornalista. É, o jornalista, ele foi deputado estadual, você sabia disso? Quem? Luciano Lepera. Luciano Lepera. Dos antigos que eu lembro foi o Gustavo Romano. Não, o Gustavo Romano. O Gustavo Romano. Tio do Marcelino. Gustavo. 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 Gustavo Romano, é. Foi deputado nos anos 60, né? Após veio o Luciano Lepera, que era do Partido Comunista e foi eleito pelo Partido Comunista. Não lembro, não lembro. Ainda no regime... Aliás, ele foi cassado, né? E ele foi cassado. Não, ele foi cassado antes do... Antes do ato. Do ato. Não, antes da ditadura. Antes da ditadura. Porque ele é do Partido Comunista e eles não reconheceram os candidatos do... Mas tem muita gente aqui em Bram Preto que foi... Lembro do caso da irmã Maurina. É. Mário Maurina, né? Mário Maurina. Mário Maurina. Isso é um negócio absurdo correr aqui. E tantos outros, né? Os morrões da ditadura. Agora, aqui foi demorado ou foi isso, né, senador? Foi, foi demorado. Isso é uma coisa que, lamentavelmente... Eu tive que ir aberto imediatamente, né? Mas que, infelizmente, a gente vive num país de muito... Tinha-se muito medo até há pouco tempo atrás, né, Flávio? Você imagina quando eu falava, chegou o general? Meu Deus. Chegou o coronel do exército. Meu Deus. Todo mundo embaixo da cama, né? Embaixo da cama, né? Não tinha ninguém pra... Foi bem minha época, né? Eu tenho 60 e poucos anos. E, no entanto, mas também... Eu peguei a época... Então foi a nossa época. Foi a nossa época. Também eu tenho 65, 66. Pô, Flávio, mas também não pode generalizar, porque teve muito militar, bom, honesto, patriota... Mas não pra administrar o país. Ah, sim. Mas aqui em Ribeirão mesmo, você vê os coronéis que passaram por aqui, o Luiz Abner de Souza Moreira, foi um democrata. O Luiz Abner, o coronel Abner. Não, esse eu não conhecia. O Mena Barreto também foi um democrata. Mena Barreto é daqui? O Heitor Cunha Mena Barreto. Eu sei porque ele tá falando bem. Não, não. Não, mas realmente ele foi democrata. Ele foi democrata. O Charminhó, você lembra? Não, o Charminhó já foi... O Charminhó já... Chamava os vereadores lá, rapaz, lá na 5ª CSM, entendeu? Não era pra dar informação. O Charminhó foi uma coisa de... Mas com o Abner, com o Mena Barreto, nunca aconteceu isso, esse constrangimento. Eu não conhecia isso. Mas o Charminhó era terrível. O chamar o vereador... Não, chamar o vereador e a hora que quisesse, sabe? Que democracia é essa, senador? Que democracia é essa. O que você vai falar hoje? Olha lá o que você vai fazer. O que você falou isso? O que você falou isso? Enquadrou, inclusive. Já pensou o senhor lá em Brasília numa situação dessa? Meu Deus do céu. Bom, deixa eu chamar o primeiro intervalo. A história tá indo bem. Eu quero falar aqui pra vocês do Shopping Santa Úrsula. Pra mim, o shopping mais gostoso de Ribeirão Preto, o shopping mais gostoso da cidade. Eu estive lá até esse fim de semana e foi um fim de semana com chuva e o pessoal procura e privilegia o Shopping Santa Úrsula. E realmente tá muito agradável. As lojas, restaurantes, a parte de alimentação, cinema espetacular, academia de ginástica. O shopping cada vez mais completo. E vocês vão ver aí também imagens do novo hospital da Unimed que tá sendo construído em Ribeirão Preto. Na zona sul da cidade, o hospital que promete ser o mais completo, que vem atender a saúde de Ribeirão Preto com leitos, com qualidade, pros médicos, pra um pronto atendimento. Um hospital que deverá estar pronto até o final de 2014. vai fazer parte do que a Unimed oferece em termos de plano de saúde. O melhor e maior plano de assistência médica de Ribeirão Preto e do Brasil. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. A CIDADE NO BRASIL Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o Shopping do Pinguim, num só lugar. Shopping do Pinguim e as carnes do Barbacoa, no mesmo lugar. Interdível. Todo o brilho que você merece ter, cuidar da beleza com prazer, um novo estilo, um jeito todo especial. Lúminos, 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 um lindo visual, Lúminos. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, recebendo honrosamente o senador Antônio Carlos Rodrigues e o doutor Flávio Condêcha Favareto, aqui de Ribeirão Preto, figura do mais alto destaque da nossa cidade, política da cidade e jurídica também da cidade. Senador, eu queria falar um pouco com o senhor, porque a gente falou da ditadura militar e eu quero chegar no nosso cidadão de hoje. Porque a gente falou de o Brasil está melhor, nós temos emprego, nós estamos numa posição privilegiada no mundo. Foram abertos agora os cofres da ditadura. O cidadão, então, enfim. Mas o senhor tem um trabalho que o senhor está fazendo em cima do Código de Defesa do Consumidor. Algumas propostas que o senhor quer remodelar esse Código de Defesa do Consumidor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque eu sou um profundo defensor do consumidor e acho que o consumidor no Brasil e o cidadão no Brasil, de uma maneira geral, é execrado pelas autoridades brasileiras. Mas eu queria ouvir do senhor do Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu estou tentando colocar algumas emendas no novo Código do Consumidor. Eu vou traduzir em duas palavras. Tem que ter respeito ao consumidor. Tem que ter respeito ao prazo de entrega. Tem que ter respeito ao equipamento defeituoso. Aqui é uma dificuldade. Isso nós estamos atrasados perto dos outros países. Você chegar em uma loja nos Estados Unidos e falar, olha, quebrou o aparelho, daqui te troco na hora. Aqui não. É tudo com dificuldade. Serviço de telefonia tem que respeitar mais o consumidor. Você recebe aquela conta lá, você paga todo mês, você não sabe exatamente se te cobraram certo ou errado. Então, eu estou estudando, estou com uma equipe estudando e vou propor algumas emendas para cada vez mais facilitar o consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, que não é tão antigo, né, Flávio, você que é advogado, como, por exemplo, a legislação criminal do Brasil. Quer dizer, e o senador já está querendo aprimorar isso e a legislação criminal não se anda nesse país. E aí? Nós estamos com uma comissão agora, desculpa, Flávio, tentando fazer algumas modificações. Quem que é o mais velho? Só para eu saber. Eu tenho 66. Não, então eu ganhei, eu tenho 63, você ganhou. Então, o senador tem que respeitar você pela anterioridade. Não, vai continuar o senador. Estou brincando, vai. E aí, senador? Eu gostaria até de que vocês ajudassem isso daí. Eu sou contra abaixar a idade criminal para 16 anos. A responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal. Sou contra por quê? Nós não temos estrutura penitenciária. Aquilo lá é uma universidade do crime. Você vai pegar uma criança, um menino, que está certo, que fala que ele tem tamanho, que ele tem 2 metros, de 16 anos, o que eles vão fazer? Eles vão começar a puxar mais para baixo e trazer para a criminalidade a criança de 14, de 12, 13 anos. Então, é uma coisa que tem que estudar delicadamente. O senhor viu aquele caso lá do Rio, daquele estupro, daquela... Dos turistas. Dos turistas. Tinha um menino de 13 anos entre os... Criminosos. Os criminosos. Quer dizer, ó... Criminado. Não tem cabimento de você ter um código penal de 40 e... 40 e... Acho que antes de 40. Antes de 40, né? Tudo moderniza, menos o código penal. Mas como a senhora acha que deveria ser tratado o menor delinquente? O menor criminoso? Olha, nós não temos estrutura penal. Isso passa a ser uma fábrica de criminosos. Tem que terceirizar os presídios e a meninada tem que estudar. Não é mudar o nome e fer bem para casa que você vai resolver. Tem que dar uma estrutura. É uma criança, amor. Mas qual é a diferença dos presídios brasileiros para os presídios americanos, por exemplo? Ah, tem muita diferença. Muita diferença. Muita diferença lá. Se trabalha, se estuda... Porque o que a gente vê aí no National Geographic, no Discovery, alguns programas de lá, são tão marginalizados quanto os brasileiros. Você tem que ser forte, tem que participar de gangue dentro do presídio. Se você não se defende e o quesito de armas é o mesmo que entra. Mas não tem cabimento, né? Você dorme num presídio onde cabe cinco, dorme dez. A filha para ir no banheiro. Eu acho que tem que respeitar um pouco mais o ser humano, apesar de ele ter cometido alguma coisa. Eu concordo com o senhor. Mas eu quero voltar, porque eu também acho esse presidiário ser humano e acho cidadão. E no Brasil, Flávio, o cidadão não é respeitado. Hoje, cada vez mais, a gente vê medidas que não andam, que hoje o governo exerce uma pressão, uma desvantagem em relação ao cidadão. Por exemplo, se você deve uma coisa para o governo, essa dívida, senador, os juros que é cobrado, essa dívida do cidadão... Impagável. Impagável. Como é que nós fazemos isso? O governo entra na conta corrente do cidadão, esse governo que está indo de vento em popa, desde aí do presidente Sarney, que seria o Tancredo Neves, que está indo de vento em popa, entra na conta do cidadão e tira o dinheiro dele se ele está devendo para o governo. Depois você vai provar se está certo ou errado. Como é isso? O Jarbas tem um problema de telefone celular? O Flávio testou isso hoje. Nós fomos ligar no telefone celular dele? O que que fala? Eu fiz a portabilidade da Vivo para a Clara faz mais de cinco anos. Se alguém me liga da Vivo, dizem que meu telefone não existe. Esse número de telefone não existe. O que que eu posso fazer? Quer dizer... Mas por quê? Não sei. Não sabe. Então, se você liga... Se ligar da Vivo... O telefone dele não atende. Não atende. Não atende não. Fala que não existe. Que não existe. E o teu é o quê? O meu é claro. Mas ele fez a portabilidade. Eu fiz a portabilidade. Parece uma retaliação. Parece alguma retaliação. Parece alguma coisa. Mas não passo não. Vamos tomar providência. Faz cinco anos isso. Porque o que eu... Quando o senhor fala... E eu fiquei muito animado em ver que o senhor estava pensando em alguma coisa do consumidor e do cidadão. Quando a gente fala em cidadania, o cidadão na justiça, para recorrer... A Nathalie, nós conversamos aí há duas semanas, ela tinha um processo, que é a nossa diretora aqui, o Bagine, ela foi fazer um... uma compra, a senhora não pode fazer a compra. Mas por que eu não posso fazer a compra? Porque a senhora está com o nome sujo. Eu, com o nome sujo. Aí foram lá ver. A Ambev, vou dar o nome. A Ambev emitiu que ela comprou quantas caixas de cerveja? Sei lá o que que era. 700 reais em cerveja, que ela nunca teve bar, nunca comprou na casa dela, nunca teve nada. Arrumaram... E foi para a justiça e dane-se. E ela está lá, está lá tendo que responder e não bebeu uma cerveja. E não bebeu uma cerveja. Isso, senador, que a gente queria ter um Brasil que desse ao cidadão direito. Esse direito que eu digo para o senhor, que a gente quer defender, que a gente gostaria de ter nesse país. Eu estou estudando também a clonagem de cartão de crédito. Quando você menos espera, clonou o teu cartão, veio uma conta e você tem que começar a se defender. É verdade. E se o senhor tem débito automático? Aparece um débito lá na sua conta de 10 mil reais. Você nem ganha mil reais. Como é que aparece um débito de 10 mil reais lá? Como é que você faz? Esse avanço da informática passa a ser preocupante. Essas compras pela internet, ele pega teu número do cartão... Com certeza. O cartão, se não for na mesa, qualquer um olha, decorou o cartão, pegou o número, está fazendo compra pela internet. Mas é isso que a gente quer. É que o cidadão tenha o direito de ligar e falar, escuta, isso não é meu. Flávio, isso aqui não fui eu. Não, você não é atendido. Ele reclama lá na operadora. Pode falar. Eu estive nos Estados Unidos, acho que foi em 1980, 80 e poucos, não, 76, 1976. E eu tive um problema. Quando a gente foi para lá, a Varig distribuía um livrinho, entendeu, sobre a vida de Nova Nova Iorque, essas coisas todas, e estava lá. Se você tiver algum problema relacionado com defesa, aquela época, em 1976, se você tiver algum problema relacionado ao consumo, defesa do consumidor, essas coisas, pegue o endereço abaixo. Um dia eu tive um problema numa loja lá, citei esse negócio, na mesma hora eles atenderam e ficaram quietinhos. Foi aí que eu vim para o Brasil e criei o primeiro centro de defesa do consumidor. Você lembra disso? Que inclusive o Fuad Rana depois instalou na Câmara Municipal. Aí, Ribeirão Preto. Foi a primeira lei, a primeira lei, me orgulho disso muito, foi a primeira lei pública, a primeira lei de órgão público, entendeu, sobre defesa do consumidor criada no Brasil. Quer dizer, vocês dois... Aquele José Maria Otton Sidó, não sei se você conhece, é um jurista. Conheço de nome, de nome. O Otton Sidó está escrito lá no livro dele, ele é sobre muito defesa do consumidor. Ele reconhece que o primeiro centro de defesa do consumidor criado no Brasil foi o da Câmara de Ribeirão Preto. E foi, foi, durante, funcionou muito tempo lá da Câmara. O jornalista, como é que era, o Porto Alegre? É, o Porto Alegre. É, o Porto Alegre que estava lá. Então, vocês são capazes de dizer para mim? Porque você falou que na década de 70 você teve um problema de cidadania nos Estados Unidos. Nós temos que criar uma cultura. O senador Antônio Carlos Rodrigues está me dizendo que também nos Estados Unidos, quando você quer devolver um troço, quando tem algum problema, é na hora. Vocês dois têm afinidade com o consumidor, porque ambos, um lutou e o outro está lutando pelo consumidor. O que a gente faz, gente? Nós temos uma grande dificuldade. Tem que criar cultura, não tem. É educação. Educação. O Brasil, se não investir em educação, já já essas conquistas todas que o senador acabou de dizer que são importantes, não serve para nada. Olha, em 1991, eu fui o pioneiro do bilhete no ônibus. Não tinha mais cobrador e tinha... E não circulava mais dinheiro dentro do ônibus. Não circulava mais dinheiro. Era o bilhete, que nem o bilhete do metrô de São Paulo. Bom, o secretário, por acaso, hoje é meu colega. Secretário do transporte no governo Fleury, que era vice-governador, era o Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes. Eu implantei o bilhete do idoso. Bilhete do idoso. Catraca eletrônica. Bilhete do idoso. Então, vou te dar números aleatórios, passou-se anos, eu não vou lembrar dos números. Mas, antigamente, chegava o idoso, mostrava a carteira de identidade, o motorista liberava a catraca, então nós tínhamos um controle. Então, por exemplo, 30 idosos por dia. 3 mil idosos por dia era o corredor do ABC. Bom, implantei, fiz, vão ser, 50 mil carteiras de idosos. No primeiro dia, 60% usou. No segundo dia, 70%. No terceiro, 80%. Mas, tem alguma coisa estranha. Será que todos os idosos agora se esmarrem de andar de ônibus? Ou querem inaugurar a carteira? Montamos um comando. Nem deu para abrir inquérito ou para fazer BO. 80% do bilhete, o idoso tinha passado para o primo, para a empregada, para a tia, para não sei o que. Então, chegou no que? Educação, cultura. Você tem um facilitador. Vai te facilitar que você não precisa mostrar mais a carteira de identidade. Você vai lá, faz a ficha e recebe o bilhete mensal. Esse bilhete era mal usado. Então, o que é? Educação. Ficou pior. Porque aí nós tínhamos que pôr um fiscal de plantão no ônibus para ver se ele não tinha passado o bilhete de idoso para outra pessoa. Mas aí isso aconteceu com o Bolsa Salário, Bolsa Família. Que era a mulher que tinha que tirar e tinha que pôr o filho na escola no governo Fernando Henrique, no projeto original. O filho na escola. Por isso, temos que investir na educação. É maldade, é falta de educação. Hoje você não precisa ter essa comprovação de que o filho está na escola. Qualquer pessoa pode ir lá. É, porque isso o governo Lula mudou. Mudou. E tem o seu ponto positivo? A gente não quer dizer aqui, porque naturalmente que um país que come melhor reflete na saúde do país, reflete no cidadão, na qualidade de vida dele. Mas, quando o senhor fala em educação, quando o Flávio fala em educação, eu quero lembrar que fazer as empresas atender o cidadão não é educação. Que as empresas atendam quando ele lira lá para reclamar e existe lei. O pior é que quando você liga no qualquer call center, foi feita uma lei de um minuto de atendimento que não se cumpre, senador. É verdade. As empresas não compram, senador. O senhor pode ligar em qualquer call center. Qualquer um. O senhor já deve ter precisado ligar no call center, algum assessor do senhor, ou algum secretário, ou sua família. E você liga, você não é atendido. E se você falar que você quer fazer uma reclamação, que você não sei que lá, a linha cai. É verdade, cai. A linha cai. É. E você vai ficar ligando. Tem que ter mais rigor e mais multa. Isso. É o bolso. Mas o peso. Tem que pesar no bolso. Tem que pesar no bolso, senão ninguém dá a bola. Você vê, o maior número de reclamações junto ao PROCON, hoje, é das empresas telefônicas. É. E não é só o volume de ações que eles têm, entendeu, judiciais. É o maior de todos eles. Mas não são só as companhias telefônicas. Você está falando cabeça. O senador está falando do cartão de crédito. Nós estamos falando da extensão que são os bancos. Porque eu estou falando que o maior número é com relação aos telefônicos. Sim. Sim. Agora, a gente tem outros problemas. Só que esses preçadores de serviço que o brasileiro mais utiliza... Você sabe o que é? Isso é o seguinte. Os Estados Unidos tem uma legislação perfeita com o negócio de defesa do consumidor. Mas aí, houve um advogado que surgiu nos Estados Unidos e foi candidato à presidência, inclusive, há dois anos atrás, duas eleições passadas, que foi o Ralf Nader. É. Ele criou uma campanha, quando ele tinha um chevette, entendeu, que não andava. Então, ele colocou uma... Ele parou o carro, estacionou o carro em frente da Chevrolet e escreveu lá. Chevette, ruim até parado. Era um... Ruim até parado. Pois é, ele acabou se tornando o grande defensor do consumidor dos Estados Unidos. E não foi questão de muito tempo atrás. Muito tempo, entendeu? Isso foi recente agora. Senador, se o senhor aceitar um pedido modesto, humilde, nosso aqui, desse nosso programa, desse nosso espaço, eu gostaria que o senhor olhasse com muito carinho o cidadão brasileiro nesse quesito da reclamação. Porque o celular hoje é indispensável para qualquer cidadão. É, verdade. A telefonia fixa, a telefonia volta. E o senhor... E vai anotar o meu número, se o senhor... Vou anotar o teu número. Estou com ele aqui, terminando o programa. O cartão de crédito é fundamental... Se você quiser, eu me vou ouvir. O cartão de crédito é fundamental para qualquer cidadão. Até para dar lucro a esses juros extorsivos que são cobrados no cidadão no cartão de crédito. E o banco também é. Então, essas três instituições que qualquer cidadão utiliza, são as três instituições que menos respeitam o cidadão brasileiro. Olha, eu até me sinto mal em falar. A telefonia na mão da Europa. Tem cabimento? Portugal e Espanha tomar conta da nossa telefonia. E México. México? Esqueci do México. Portugal, Espanha e México. Portugal, Espanha e México. Pois é. Como a Embratel, hein, Flávio? Que era o nosso espelho. O banco são os espanhóis que estão tomando conta. Você vê que você é... De manhã eu compro o nosso querido banco do Estado. Já posso falar com você? Eu não tenho paixão não. O senador está falando em privatizar. Que quantos anos foi a bandeira antes do PT a privatização? E o senador hoje reconhece que nós temos que privatizar. O governo tem que sair do gerenciamento da administração. O governo gerenciava o hotel. O que é isso? Tem algumas coisas... Empresa de aviação. Eu não concordo. Tem algumas coisas que eu não concordo. Mas, por exemplo, privatização das elétricas. Isso é um atraso. Você está vendo hoje que é um atraso. Mas na mão do governo. Mas nada funciona também hoje. Mas na mão do governo. Na mão do... O governo abriu em Lima, no Recife, o senador, que está em sociedade com a Venezuela. Com a PDVSA. A PDVSA não botou um real. A Abreu em Lima está atrasada há dez anos. E o governo é que foi. E a linha de distribuição está pronta. Porque a linha de distribuição foi brasileira. Está pronta recebendo sem distribuir energia. Como é que não fazemos, Flávio? Ah, desculpa. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, Jota, para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. O senador Antônio Carlos Rodrigues nunca foi ao Pinguim do Centro, sim. E do Santa Úrsula, o senhor nunca foi. Então, no Pinguim do Shopping Santa Úrsula... Você conhece, né, Flávio? Você conhece, Flávio, o Pinguim do Centro. Eu não saio de nada. Eu estou brincando com ele. O Pinguim do Shopping Santa Úrsula é o Pinguim que tem os cortes de carnes do Barbacoa. Todas aquelas carnes... Foi um erro, o Pinguim, já que seria propagado agora, depende do... Foi um erro eles terem desfechado o Barbacoa. Pois é, mas quem está com... Eu falo isso sempre com o Paulo, entendeu? Quem está com vontade de comer os cortes de carnes do Barbacoa? Não, vai no Pinguim do Rio do Shopping Santa Úrsula. Aí, você não sabe, mas lá tem todo o cardápio do Barbacoa. Vai lá no Pinguim do Rio do Shopping Santa Úrsula. Está acompanhado do famoso choque do Pinguim, né, senador? Você sabe que o dono da Rede Pinguim é de Santo Amaro, né? É de São Paulo, mano. O apelido dele era Mané da 15, porque ele era dono da padaria 15 no Largo 13 de Maio em Santo Amaro. E hoje tem esse grupo aí enorme. Não era de Campinas? Depois ele foi para Campinas? Não, ele tem a Geovanete. Ele tem a Geovanete em Campinas, mas ele começou com a padaria da 15. O apelido dele é Mané da 15. Hoje ele tem esses postos graus. Graus. Hoje ele... Nossa, é uma potência. Os América, Lanchonete América. Um monte de coisa. E eu quero falar também da Impressione Gráfica e Editora aí no Shopping Santa Úrsula. Vocês estão vendo imagens aí dos cafés, dos milkshakes de café. Enfim, os cafés especiais. Quanto você espera a sua impressão da sua gráfica, você tem os melhores cafés e sucos, sorvetes, etc. E eu vou deixar aqui para vocês, senador. O senhor vai ter que voltar aqui em Ribeirão, já que o senhor vai embora hoje. Mas o senhor vai ter que voltar para ir lá no Shopping Santa Úrsula. Aqui está o conjunto do senhor. Deixa eu dar o do Jarbas. Está aqui. Flávio, esse aqui é seu. Então o senhor vai jantar lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O Flávio também vai acompanhar dos Jarbas. Saborear um corte de carne do Barbacoa. Depois o senhor vai engraxar o sapato lá no Lúmeros masculino e fazer a barba, cortar o cabelo, o que o senhor precisar. E também aqui, onde vai ter ali, para todos irem fazer uma massagem relaxante no Buda Spa. Na Ice by Nice, um Nice Sunday para duas pessoas também. E tomar um cappuccino no Dock Café. Então fazer um tour lá no Shopping Santa Úrsula, tour gastronômico, mas para beleza também. Viu, senador? Então o senhor vai ter que voltar para cá para poder desfrutar. Eu tenho um parênteses aqui. Todos os meus cunhados moram aqui. Então pronto. Aí não falta motivo para estar aqui em Ribeirão. Flávio, você estava falando que eu interrompi o debate. Não, não. Estou uma brincadeira. Não, mas... Eu estou achando que tem empresas que você não deveria... Eu também acho. Todo mundo acha isso. Não, tem setores, né? Por exemplo, telefonia mesmo devia ser isso. Segurança pública. Você sabe de uma coisa? A SESP tem a famosa usina, entendeu? De Ilha Solteira. Que o senhor conhece bem, né, senador? Conheço bem. A SESP. Se o Ilha Solteira um dia sofreu um problema, vamos dizer que põe uma bomba lá. Você sabe que Buenos Aires fica inundada até cinco metros. Quer dizer, é problema não só do Brasil, como da própria... O governo argentino vira e mexe. Eles mandavam o exército argentino para fazer manobras ali em Ilha Solteira. O senhor sabe disso. Eu continuo achando, senador, eu tenho a minha opinião, não sei o Jarbas, eu acho que não é papel do Estado. Ele diz... Nada é papel do Estado. Aí você é radical também. Nem correspondência, correio, nem absolutamente nada. Até porque... Hoje o correio é perfeito. Eu digo o seguinte, eu digo o seguinte... Nosso correio é terceirizado. O Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce, que todo mundo critica aqui, porque olha só o governo abrir mão da Vale, abrir mão da Vale. Na mão do governo, a Vale não seria o que é hoje nunca. Nunca a Vale do Rio Doce seria o que é hoje na mão do governo. Olha, eu acho que isso não precisava mesmo ficar na mão do governo. Mas tem empresas que precisam. Senador, Banco do Brasil é um modelo de... É, por aí. Lucrativo. A Caixa Federal também. A Caixa Econômica Federal, lucrativa. O que atrapalhou foram os cabides políticos nos bancos estaduais que quase todos quebraram. O Flávio pode falar a respeito do... É, você foi. A Caixa da nossa Caixa. Criou, inclusive, uma empresa para gerenciar isso aí, que era o Banezer. Lembra disso? Que estourou o Banezer. Que estourou o Banezer. Né? Quer dizer, é uma situação. Mas eu insisto no senhor nessa nossa necessidade. Quando o senhor vê o Código de Defesa do Constitucionador, o Flávio que criou, então, não sabia, Flávio, isso em Ribeirão Preto. É muito legal. É bom saber disso. Para a gente poder estar sempre citando. Olhar que o cidadão possa ter o direito dele reservado, preservado, e que o governo não massacre o cidadão. O ministro Marco Aurélio de Mello, eu cito sempre isso, do Supremo Tribunal Federal, ele disse que é desproporcional o embate entre governo e cidadão. Palavras do ministro Marco Aurélio de Mello. É isso? Não tenho dúvida. Mas nós temos que tratar da nossa educação. Você sabe que em São Paulo, Marta, de quem eu sou suplente, criou o CELS. Olha, você não imagine o que é importante uma criança humilde poder entrar numa piscina, entrar num teatro, jogar basquete, jogar vôlei, porque a molecada humilde só joga futebol com aquela bola ruim. Então, o centro educacional, o CELS é uma coisa muito bem bolada. É escola dentro de um clube. Quando que uma criança pobre conseguiu ver um teatro? Então, isso vai melhorando. É educação. A molecada humilde vai tendo outra cabeça, outro conceito de vida. E um programa muito bem feito também na capital foi a reurbanização de favela, com aporte de recurso federal. Porque você dá dignidade. E como é que você pode achar que uma criança que dorme o pai, a mãe, o filho mais velho, o filho menor, num lugarzinho dois por dois? E o esgoto correndo ao lado. E o esgoto correndo ao lado. Então, a reurbanização de favela dentro da capital que está indo muito bem, isso dá mais dignidade à família. O que é a perda de dinheiro, senador? Nas concorrências públicas, a corrupção, a advocacia geral da União, o Tribunal de Contas da União. Nós estamos cansados de ver isso o dia inteiro, todo dia, toda hora. Não tem jeito. Olha, isso daí, o que aconteceu? O atraso de pagamento dos governos municipais, estaduais, federais... Os precatórios aqui em Ribeirão, você vê, o pessoal morre e não recebe. Criava um conflito financeiro, você administrou, você foi departamento jurídico, aquela infração galopante. Então, você já tinha que calcular, eu sou contra. Eu acho que tem que pagar em dia, você tem que fiscalizar e tentar mudar esse tipo de conceito. O que aconteceu há pouco em São Paulo, com o prédio do trabalho, lá do... Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho. Isso é um absurdo, porque é dinheiro do povo. Com aquele dinheiro, se construía dois, três prédios. Então, eu acho que está melhorando muito. O Tribunal de Contas da União e do Estado está numa... Eu acho que está fechando. Está fechando. Eu acho que o Bacen está se organizando mais. Eu acho que a corrupção está diminuindo. Flávio, porque eu acho que em termos mundiais, em termos brasileiros, a corrupção não vai ter lugar nenhum. Aliás, tomou posse o novo Premier da China, e a grande meta, nesses próximos dez anos da China, é combater a corrupção. Em meio a tudo isso. Mas a China, se provar que o sujeito roubou, ele é cozinado e morto. Aqui no Brasil, não. Todo mundo passa a ser herói. E mesmo assim, acontece a corrupção na China. Mesmo assim, acontece. Mas não em níveis tão alarmantes, né, senador? Recurso público de campanha pode mudar tudo isso. É um braço importante. É um braço importante. Voto distrital. Voto distrital. Por que o voto distrital? Posso falar? Porque eu fui vereador de São Paulo para ficar meio distrital. Se eu for vereador de São Paulo, nada. O senhor é bom de voto. Isso aqui é diferente. Mas eu tinha voto centralizado. Por quê? A hora que o voto for distrital, você vai morar lá, você vai ficar lá. Você vai ter que responder para a população. Vocês estavam comentando aqui. É um absurdo. Teve gente que tem voto aqui e depois nunca mais volta para Ribeirão. Nunca mais volta para a região. Então, tira a resposta. Já está no caso do Tiririca. Ele nem conhece Ribeirão. Teve 22 mil votos aqui em Ribeirão. Teve 22 mil votos. É a população. O importante do voto distrital, o importante do acompanhamento. Porque a hora que a região tiver X número de deputado que vai ser eleito para a região, você consegue cobrar mais e fiscalizar mais. Nós estamos caminhando para o final do programa. Senador, queria fazer uma pergunta para o senhor. E, particularmente, nós estamos fazendo esse programa, todo esse nosso bate-papo aqui, dentro de uma televisão fechada. A comunicação mundial, ela se expandiu com as oportunidades que os canais fechados passaram a oferecer para o cidadão. E com a melhora da economia, com a melhora das possibilidades do cidadão, naturalmente que, hoje, nós já temos o faturamento da TV fechada maior que o da TV aberta no Brasil. O ano passado foi o primeiro ano que isso aconteceu. E é irreversível, dada a quantidade de canais. Como o senhor vê o nosso Canal 20? O senhor teve hoje de manhã com o contato com os jornalistas aqui do Canal 20? Essa contribuição de um canal que oferece mais de 50 programas locais para a nossa cidade. Muito importante. Nós estamos falando do voto distrital. E nós temos que falar do canal distrital. Você sabe o que acontece no teu vizinho, do teu lado. Às vezes você está assistindo um jornal nacional, aconteceu tal coisa na cidade de Itapcirica da Serra. Você não sabe onde é Itapcirica da Serra. É um avanço. Então, você é muito mais próximo da população. O Canal 20 tem que expandir regionalmente para diversos setores do estado de São Paulo. Acho muito importante. Já estamos indo para Sertãozinho e Araraquara muito em breve. Quer dizer, vai deixar de ser um canal local, viu, Flávio, Jarbas? Maravilha. Já está fechado. O Canal 20 passa a ter 24 horas de programação aqui em Ribeirão. Não tem mais participação da NET nenhuma. E essa programação vai para Sertãozinho e Araraquara também. Esse modesto Canal 20 aqui. E até o final do ano, até o final de 2013, 80% das casas de Ribeirão Preto estarão cabiadas. Com possibilidade de receber o Canal 20 nas suas casas. Já está atrasado a região metropolitana, põe o nome que quiser, de Ribeirão Preto. Ah, com certeza. Hoje as cidades estão fundindo. Hoje você se locomove aqui na região. Então, é muito mais fácil você sair daqui até Araraquara do que você sair do centro de São Paulo e ir para o Brooklyn. E devo dizer para o senhor que... Então, tem que ser, tem que crescer, tem que ser regional mesmo. Um filho do seu amigo Marcelino Romano Machado, o gerador Maurílio Romano Machado, está encabeçando há já alguns anos... E os deputados estatuais todos estão apoiando ele. E os deputados estatuais apoiando, os nossos três deputados, o senhor conhece, todos os três, né? O Elson Gasparini, o Rafael Silva e o Baleia Rossi, que é presidente estadual do PMDD, né? Estão apoiando a região metropolitana que não sai, senador. Não sai a nossa região metropolitana. Mas precisa sair, não tem encabimento, porque a economia passa a ser muito grande. Muda, né? Muda. Só no transporte você já vê quanto você ganha, porque... É, racionaliza, né? É, não. Racionaliza. Porque ficou, é do lado, é normal você falar, eu trabalho em Ribeirão, mas estou morando em Sertãozinho, ou vice-versa, até as cidades menores ao redor daqui, ela virou metropolitana. Quando você chega aqui de avião, você vê os módulos, tudo se aproximando. Não é uma cidade de 600 mil habitantes, é uma cidade de 3 milhões de habitantes, né? Mas sem dúvida nenhuma. Da região, né, hein, Flávio? Não é? Bom, gente, chegamos ao final, senador. Muito obrigado pela sua atenção. Estou azuante. É... É sempre muito importante a gente ter a voz, não é? Das autoridades desse país, e espero leve aqui essa modesta, esse modesto pedido. Pense no cidadão brasileiro, lute por nós. O cidadão precisa ter a sua voz, a sua vez, junto aos órgãos, especialmente públicos do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, estou às ordens. Quero dizer que eu sou um senador nascido em São Paulo, eu sou um paulistano, uma casada com uma paulista. Minha mulher é do interior de São Paulo. Falar que você era de Jorocê. Não, não, a minha esposa é de Jaborandia, uma cidade próxima de Barretes. É, mas com família. Eu falo que ela é barretense, que quando ela nasceu não tinha Jaborandia. Mas com família e Ribeirão. E toda a família aqui em Ribeirão. Exatamente, que pra nós é uma honra e orgulho. Minhas duas cunhadas e meu cunhado moram em Ribeirão. Que pra nós é uma honra e orgulho. E meus sobrinhos todos se formarem em Ribeirão. Muito obrigado. Flávio Condeixa Favareta, muito obrigado. Já há algum tempo a gente está querendo costurar essa sua participação, sua contribuição. Obrigado por estar aqui e dar essa contribuição pra gente. Muito obrigado. Jarbas, obrigado, você está sempre com a gente. Claro, estamos aí, né? Vou explorar você mais algumas vezes. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com o nosso Diálogo Comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET, Paixão por Ribeirão. Boa noite. Boa noite.